Aqui uma sugestão de alfabeto para colocar na parede da sua escola e serve para o infantil até o quinto ano, eu acredito, porque tem as diversas formas de letras, a letra de imprensa maiúscula aqui, cursiva maiúscula, de imprensa minúscula e cursiva minúscula, que é importante que o aluno identifique todas as letras do alfabeto, olha só que lindo, e além de ver a figura, que é de elefante, eu gosto muito do esmilinguido, olha que lindo, vale a pena você colocar no seu mural, apresentar para os alunos o colorido, sai mais caro, mais compensa, assim, porque quem que não gosta de um colorido, né, aquela coisa preto e branco, não, colocar um colorido para o aluno, para ele se motivar mais, olha só, então é importante para quem está alfabetizando, colocar todas as letras do alfabeto, tanto de imprensa e o cursivo, eu sempre explico para meus alunos que o de imprensa é o do livro que é para ler, e o cursivo é para escrever, certo, olha aqui, explico também que o alfabeto tem 26 letras, aí peço para ele circular, no caso, segundo ano, primeiro ano, peço para circular as vogais, identificar as consoantes, sempre a contagem, é isso aí, se você gostou, dá o seu like, valeu galerinha!